Música Coletiva de imprensa com o técnico Leandro Nils Após o empate contra a portuguesa Leandro, qual que é o seu resumo do jogo? Fala um pouquinho sobre o empate O resumo do jogo é o que a gente imaginava Não só desse jogo, mas fazendo um link com o jogo passado A gente enfrentando em casa os dois adversários De maior investimento desse grupo E linkando com o maior investimento, muita qualidade Então os dois jogos foram muito parecidos A ideia do Santo André jogando em casa é sempre vencer Mas nós temos que valorizar o empate Saber das nossas dificuldades, das nossas limitações E tentar sempre fazer o melhor Eu vejo que tanto no jogo passado como esse A gente procurou igualar o jogo É bem verdade que alguns momentos, até pela qualidade Não é a questão de você às vezes Provavelmente a torcida achar que a equipe é muito defensiva A gente sempre tem que analisar que do outro lado tem uma equipe Também com qualidade E esses dois adversários muito parecidos E a portuguesa um pouco mais ainda Com mais qualidade técnica Você percebe que a equipe deles Principalmente ali do meio pra frente Tem muitos jogadores de qualidade técnica E com experiência, que faz a diferença Nós temos bons jogadores também Mas ainda com pouca rodagem Isso faz a diferença em uma competição De alto nível como é a Série D Então a avaliação do empate Por ser pelo adversário E como foi o jogo Em alguns momentos nós melhor Em alguns momentos eles melhor Ficou de bom tamanho E sempre lembrando que o objetivo nosso É a classificação Nós passamos por essa situação Essa mini Essa dupla de jogos muito difícil Acabamos levando um gol no finalzinho A gente poderia estar com dois pontos Estamos um só em casa Mas nós temos tudo Pra selar a nossa classificação Na sequência E vai ser até o final Lembrando que a gente manteve Os quatro pontos do quinto colocado E isso sempre dá uma margem de segurança Pra nós Você falou dos quatro pontos Fala um pouquinho da importância De ter essa gordurinha Agora a gente enfrenta O Rezende fora de casa A importância dessa diferença De quatro pontos É, nós temos o Rezende fora Um adversário que está Quatro pontos também de nós Mas no momento A gente está focando mais No Vitória Até porque o Rezende Ainda vem alternando Mais do que o próprio Vitória O Rezende vem de duas competições Provavelmente eles Tenham que jogar no meio de semana E lá em Rezende É um jogo totalmente aberto É um jogo que eu já trabalhei lá Contra É um adversário É uma Não vai ter aquela Pressão de torcida Como tem na portuguesa Como tem com o próprio Atletique Contra o Democrata Então eu acho que A gente tem Acho não Tenho convicção que Essa semana Mais uma semana cheia de trabalho Recuperar alguns atletas Com a volta de outros A gente vai muito forte Pra buscar essa vitória Lá em Rezende Sobre a semana de trabalho A importância, né? De mais uma semana cheia Pra trabalhar a equipe E claro Recuperar o pessoal do DM Eu não tenho dúvida nenhuma Nossa comissão técnica Aqui capitaneada Pelo Matheus Aí com o Rogério Carlão Ricardinho Pessoal da fisioterapia Tales O Pedro Enfim Todo o grupo A gente tem muita qualidade Durante a semana Então realmente Quando a gente tem Essa semana pra trabalhar A gente usa ela Da melhor maneira possível E haja visto Sempre quando a gente Tem essa semana cheia A gente consegue fazer Jogos com mais qualidade Né? E quando não vai dar Na qualidade Quando tem aquela sequência De quarta e sábado E quarta e sábado Vai na vontade Mas eu acredito muito No trabalho dessa Comissão técnica Eu tenho convicção Que sempre quando a gente Tem esse tempo A gente vai fazer Um bom jogo No fim de semana Pois é professor Um abraço na nossa parte Do Joga 10 Master Sport Show de bola Futebol é realidade O senhor falou dos números Falou Tem que secar o Vitória É verdade Hoje não vem a terceira colocação Fala um pouco pra gente Essa briga boa da Série D Por gentileza Como eu acabei de falar É uma É um Eu vejo um grupo Onde O poder de investimento Ele tem Se feito valer Valer né Pela O Atletique E o E a própria portuguesa Um investimento muito maior Duas a três vezes maior Que o nosso investimento Muito claro isso E isso está se refletindo Dentro de campo E a gente está fazendo Jogos de igual pra igual Principalmente eu vejo A portuguesa É uma análise nossa Interna Que a portuguesa É uma das equipes Postulantes a subir A gente vê isso E a gente conseguiu fazer Principalmente aqui em casa Um bom jogo Um jogo muito Com cara de mata-mata Onde que quem errar Vai perder o jogo Eles tiveram oportunidade sim Mas nós tivemos A oportunidade mais clara A gente teve No primeiro tempo E eu vejo que é isso Vai ser até o final assim E aí nós Vitória Resende E o próprio Democrata Se nivelando Eu vejo assim E brigando Por essas duas vagas Pontuação máxima Hoje Pensando hoje Falando hoje Pensando na pontuação máxima Na última rodada Vocês já imaginaram isso? Não A partir de hoje Eu particularmente E posso falar até Em nome do Matheus também A gente não fica Fazendo muita conta Lógico Tem os números Que são números Que a matemática Ela tem uma clareza Mas eu penso que a gente Tem que trabalhar jogo a jogo Assim como nós Trabalhamos para esse jogo Sabendo que era um adversário Muito difícil E vocês viram A ideia era ganhar Não deu para ganhar Somar Como a gente somou Hoje a gente está aqui Lamentando aquele gol Aos 40 do segundo tempo Que hoje eram dois pontos Então é assim A gente tem que ser jogo a jogo E já pensar Única e exclusivamente No resende O que quando eu falo Dessa gordura É a matemática Como você falou Hoje Em duas rodadas Se faltando duas rodadas A gente manter esses quatro pontos A gente já classifica Entendeu Então pode ser hoje Estão os quatro pontos Vitória Na última rodada Pode ser o Democrata Lembrando que a gente tem Na última rodada O Democrata em casa também Então a gente tem que pensar Jogo a jogo Para finalizar Fala um pouco da parceria Com o Matheus Costa Por gentileza O Matheus é um treinador jovem Mais novo A gente brinca Que eu já sou um dos mais velhos Da comissão Até porque comecei muito cedo E há mais ou menos uns três anos atrás A gente se cruzou Vamos dizer Num trabalho Que eu já estava No Paissandu Um ano e meio E ele me convidou Para seguir com ele Para o Operário Na primeira vez A gente foi Quase subimos o time Naquela Série B E de lá para cá A gente vem trabalhando junto Sempre bem claro O comando dele Mas a gente Até pela experiência Também sempre podendo somar Com alguns detalhes Que 30 anos de futebol Que eu faço Ano que vem Comecei muito cedo Com certeza agrega Na qualidade No potencial que ele tem Então é uma parceria Acima de tudo De respeito Muito obrigado Boa sorte Um abraço Obrigado Vamos com esse ramalhão Vamos sim Deus abençoe Amém Amém